O texto que está em Gálatas 1, 4 e 5 Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau Segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém Eu achei importante esse tópico a sós com Deus Ou seja, tira diariamente um tempo para estar a sós com Deus, para meditar, para orar, para entender mais a sua palavra Vamos aprender aqui hoje com o apóstolo Paulo como é importante tirarmos alguns minutos da nossa vida Para compreender, para ouvir Deus falando conosco Muitas vezes estamos buscando a resposta de Deus e não estamos aguardando assim Pacientemente, orando, meditando até que Deus nos responda A pergunta diz assim Explique para onde a direção divina conduziu Paulo logo após sua conversão e o que podemos aprender com essa bênção O texto de Gálatas 1, versículo 17 Ele diz que Paulo partiu para Arábia e voltou outra vez a Damasco Então, na nota conta a história que enquanto Paulo continuava a apelar aos espantados ouvintes Que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento Ele se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco Provando que aquele era o Cristo Mas muitos endureceram o coração Recusando-se a aceitar a mensagem E logo, a surpresa da sua conversão, da conversão de Paulo Se transformou em ódio Do mesmo tipo que havia demonstrado contra Cristo Então, de início, ele estava surpreso Como Paulo, aquele perseguidor dos cristãos Agora era um deles E ali, Paulo tentou convencê-los de todas as maneiras Mas não conseguiu Então, aqueles judeus passaram a ter ódio por ele E aquele mesmo ódio que eles tinham por Jesus A oposição ficou tão brutal Que Paulo não pôde mais continuar trabalhando em Damasco O mensageiro do céu pediu-lhe que partisse por um tempo E ele foi para a Arábia Onde encontrou um refúgio seguro Então, ele deixou aquele local que ele estava Que estava sendo muito tumultuado Muita confusão E ele foi para a Arábia Ali, ele ficou no deserto O texto que está no livro Atos dos Apóstolos Continua contando a história Ali na solidão do deserto Paulo teve ampla oportunidade Para estudar e meditar em silêncio Ele recapitulou calmamente a própria experiência E efetuou uma obra segura de arrependimento Buscou a Deus de todo o coração Não descansando Até que tivesse certeza Que o arrependimento havia sido aceito E o pecado perdoado Ansiava pela certeza De que Jesus estaria com ele no futuro No futuro ministério Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições Que até então lhe havia moldado a vida E recebeu instruções da fonte da verdade Jesus comungou com ele E o firmou na fé Concedeu-lhe rica medida de sabedoria e graça Quando a mente humana é colocada em comunhão Com a mente divina O finito com o infinito O efeito sobre o corpo A mente e a alma Vai além de qualquer estimativa Em tal relacionamento Se encontra a mais alta educação É o método de desenvolvimento do próprio Deus Então como Deus age Ele deseja Que busquemos a ele Que nos entregamos a ele E através do seu santo espírito Ele implanta em nossas mentes As verdades divinas E assim podemos cooperar com ele Então muitas vezes Precisamos de um momento A só esconder De um momento sozinho na solidão Para deixarmos de lado Tudo aquilo que aprendemos Que não é de acordo com a vontade de Deus As tradições Os costumes Aquilo que a gente cresceu Às vezes fazendo E não é o desejo de Deus Que continuemos fazendo aquilo Então é muito difícil Para uma pessoa Que tem um raciocínio A respeito da verdade Mudar, né? Às vezes pregamos para algumas pessoas E elas dizem Nossa, mas eu cresci aqui Todos os meus parentes estão aqui Então é difícil para mim Deixar de seguir esse caminho Mas Deus pede que você Que eu Tiremos um tempinho E oremos a ele E entreguemos todas as nossas dúvidas Em suas mãos E assim o Senhor Fará a transformação Que for necessária E sairemos Com a certeza Da sua mensagem Que Deus possa te abençoar Que essas lições Que estudamos Nessa semana Para a igreja Na Galáxia Também sirva de lições Para as nossas vidas E que Deus Possa ser assim O centro do nosso estudo Do nosso viver O propósito da nossa vida Seja o sacrifício de Cristo Por nós E a esperança De um dia Morarmos com Deus Nas emoções celestiais Fiquem na paz Amém 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 Obrigado.